O que você chegou? Oi Zizinho, como você está? Eu estou ótimo, cheguei hoje de viagem. Onde que você estava Zizinho? Eu estava em Washington. Você foi na posse do Biden? Não na posse do Biden, fui na desposse do Trump. Você não gosta dele? Você invadiu o Capitólio, você estava lá? Você invadiu o Capitólio, você estava lá? Não, sim, eu era o cara que estava articulando tudo. Sabe aquele rapaz gostoso de touro? Era você? Não, aquele é o Zozó. É o Zozó. Estávamos lá. Mas aquele mesmo Zozó que vem aqui, emagreceu. Ele está fazendo Smart Feet. Smart Feet. Mas eu fui ajudar o Trump, porque nós conversamos muito e chegamos à conclusão de que não iríamos deixar a Casa Branca como era. Então, o que passamos o cu na maçaneta? Boa. Piada, nossa senhora. Limpamos a peça na cortina. Ah, é? O mangáio? Sim, o mangáio. Tudo que o Biden entrou e viu que estava meio alaranjado, era nós que fizemos. Então, a Casa Laranja agora ficou. Casa Laranja. E o Biden vai ter surpresas aí ao longo dos próximos anos. Cada vez que ele for fazer alguma coisa, ele vai... Ele colocou pegadinhas. Pegadinhas que vão surpreender Donald Trump ao longo de tudo aí. Que horror, Zizinho. Que horror. A próxima aqui, eu indiquei meus pedreiros por aí. Isso é uma... 100 meses.